Então rapaziada, atualmente a streamcraft anunciou as novas regras para ser contratado, para ter uma parceria E confesso pra você que eu não gostei, confesso pra você que muitas coisas podem atrapalhar os streamers pequenos que tá chegando A galera que tá querendo ser um streamer na plataforma Mas vamos dar uma olhada nessas regras, vou explicar um pouco pra vocês E no final eu falo um pouco mais sobre a minha opinião, mano Peço pra você se inscrever nesse canal, deixar o like, a gente faz vários tutoriais sobre essa plataforma A gente, tô tentando atualizar vocês de tudo que tá acontecendo dentro da streamcraft, mano Mas, vamos que vamos, roda a vinheta aí, let's bora pro vídeo Bom mano, tamo aqui no blog da streamcraft, aqui já diz programa de parceria de streamers Eu fiz um vídeo aí pra trás, explicando como é que funciona esse programa de parceria da streamcraft E eles mudaram muita coisa, e agora eu vou explicar pra vocês um pouco do que mudou, mano Mas vamos lá É, se você leva a sério o streamer ao vivo e quer continuar a construir uma oportunidade Em torno das coisas que você mais ama Acho que a gente pode te ajudar Bem-vindo à plataforma de streamer mais recompensadora Olha só o que eles tão dizendo E se tiver interesse, entre em contato com o Batalha Vamos lá Aqui, fundador, se você for streamer grande, você vai pegar essa assinatura aqui Tal, você precisa ter lá É, 500 seguidores, transmitir 40 horas e mais 10 de Aku Quando você tiver contratado, você precisa manter 10 de ACU Quando você tiver contratado Aqui no Astro, quando você tiver contratado, você tem que ter 20 de ACU Mais mil seguidores e transmitir mais ou menos 3 dias na semana 3 vezes na semana 30 minutos, mano O que nos interessa são esses dois aqui, ó Preparação de parceiro e o parceiro Por quê? Esses são para streamers pequenos A galera que tá começando na streamcraft, mano Vamos lá que eu vou ler os dois e depois eu vou explicar o que mudou Você precisa ter 500 seguidores 2 seguidores nas noticiais Tem um ACU de 50 E transmitir pelo menos 3 vezes na semana Mais ou menos 40 horas por mês E 30 minutos por transmissão Tá, vamos ler o outro aqui O parceiro 150 seguidores na streamcraft Mil seguidores nas redes sociais Transmitir 20 20 horas por mês 30 minutos por transmissão E 20 de ACU, mano Tá O que que mudou aqui, mano? São esses dois que nos interessam Vamos lá, vamos ler Preparação de parceiro e o parceiro, mano Então aqui tem o de ASTRO O que você precisa ser pra ser um ASTRO fundador Nada mudou aqui De ASTRO parceiro também nada mudou Vamos aqui no Preparação de parceiros Que é o rovinha lá Pense nisso como programa de parceria de categoria de base Esse programa é projetado para atrair os streamers mais ativos e talentosos Ponece recursos adicionais de até mil dólares durante um período de seis meses para ser qualificado Não, é, um período de seis meses Pra ser qualificado você precisa ter mais de mil seguidores nas redes sociais Ter ganho 500 seguidores na streamcraft no último mês E experiência de stream ao vivo em conteúdo de jogos Tá Vantagem dos programas Você ganha o distintivo rosa 70% da receita vai pra você 50% das doações vai pra você E você ganha um salário de até mil dólares Salário certo até mil dólares com base no total de horas Visualizadas em um mês do calendário, mano Então eles fazem um cálculo louco lá e te dão um salário, mano Pra você manter o status Pra você manter o contrato Você tem que ter pelo menos 500 seguidores no seu canal Fazer stream pelo menos três vezes na semana No mínimo de 50 espectadores Então você precisa, mano Ter 50 pessoas te assistindo Pra você conseguir isso E isso também mudou E realizar pelo menos 40 horas de live, mano Por que que mudou aqui, mano? Aqui o ACU era de 20 Você precisava ter 20 pessoas Pra você ter esse contrato de mil dólares E até mil dólares Aí você precisava ter 20 mil pessoas Então eles já aumentaram pra 50 Então agora o ACU tem que ser de 50 Não tem mais ACU de 20, mano O ACU tem que ser 50 Você precisa ter 50 pessoas Isso dificulta muito, mano Pra galera que tá começando Isso dificulta muito, mano Isso na minha opinião Eu não gostei Eu acho que do jeito que a Shincraft estava Não precisava mudar Porém eles mudaram Eles sabem o que eles estão fazendo, mano Vamos ler agora o programa de parceiros O programa de parceiros Está configurado para stream Não fazem stream com frequência e consistência Para ser qualificado Você precisa ter mais de 1.5 mil dólares sociais Ter ganho de 150 mil dólares em Shincraft Experientes de stream ao vivo em conteúdos de jogos Vantagens do programa, mano Você ganha o distintivo 70% da receita de assinatura E 50% das doações Para manter você precisa fazer stream 3 vezes na semana Mesma coisa E você precisa ter É... A radio stream precisa ter mais de 100 minutos Para ser contado, tá? Mínimo de 20 Esse aí o ACU é de 20 Mas por que eu falei que não tem mais contrato Que o ACU é de 20? Porque esse programa de parceiros aqui Era remunerado, mano Esse programa aqui com o ACU de 20 Você ganhava até mil dólares Aqui, ó Esses mil dólares aqui Agora que o ACU é de 50 Era o de 20, mano Foi isso que a Shincraft mudou Então, aquele contrato básico De 20 de ACU Que você ganhava até mil dólares E fazia suas lives ali Não tem como mais Antigamente, para você ter um contrato Você tinha que ter 20 pessoas te assistindo Você mandava o e-mail e ganhava o contrato, mano E agora, velho Você tem que ter 50 pessoas, mano Eu atingi esse ACU de 20 pessoas na Shincraft Mandei o e-mail para eles E eles se ignoraram, mano Eles não falaram nada Não revisaram o contrato Não me daram nem esse programa de parceiros Isso E para você ver que eu atualizo vocês O conteúdo direto Então, na minha opinião Achei a Shincraft bem grata Enquanto a isso Vocês podem ver que os meus vídeos aí Sobre a Shincraft Tem bastante visualização A gente traz bastante informações Sobre a Shincraft Mas eles não reconhecem isso Mano, então A plataforma deixa pecar Não sei se está valendo a pena agora Se você for um chico pequeno E para ficar na Shincraft Eu continuo fazendo live lá Mas eu acho que vale mais a pena Você tentar a Nuno Live Você tentar a Animo TV A Cube Eu não sou Não estou sendo Isso não está sendo pago Para mim fazer esse tipo de vídeo E eu também não estou sendo pago Pelas outras plataformas Para falar Mas eu só estou falando Da forma de ganho Na Animo TV Hoje em dia Você tem uma forma de ganho diária Mesmo você não bater nas metas No final do mês Você tem um ganho Na Nuno Live Também você tem um ganho diário Onde você faz live lá E conforme o seu desempenho Você tem um ganho diário Mano E na Cube TV Também tem as regrinhas De horas assistidas E tal Que não são difíceis de fazer E que você também tem um ganho Mano A Shincraft hoje em dia Só paga Através das doações Ou tendo um contrato Já sabemos que ter um contrato Hoje em dia na Shincraft É bem difícil Mas difícil mesmo Difícil mesmo Porém Se você ainda quiser tentar Peço ajuda para vocês Colocar meu código É que é 84080 Mano E Obrigado por ter assistido Esse vídeo até aqui Espero que eu tenha Atualizado vocês Sobre a questão da plataforma Um beijo grande No coração de vocês E eu vejo vocês No próximo vídeo Tchau